20 IMPERADOR 20 IMPERADOR 20 IMPERADOR Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê Se rapariga fosse flor Eu morava no jardim Se a 20 IMPERADOR É som de baredão Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa Ela é profissada demais Ela vem me seduzindo É tolo de sentar pro pai Ela é envolvente Seduzente Acertada Diferente Mexe até com a tua mente Como ela acha pequeno Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade Daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade Daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Se você desce Me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope de lado Dançar coladinho Porque eu tô bem animado E aí Tchau Tchau, tchau.